Fiquem agora com o resumo do capítulo que vai para o ar no próximo dia 13 de fevereiro na segunda-feira da novela Travessia, não percam fortes emoções. Gil fica profundamente impactado ao descobrir que Ari transferiu as ações da construtora para ele próprio. Em outra situação, uma cigana conversa com Brisa e lhe garante que em um prazo de até dois dias, ela vai localizar o parente biológico em questão. Talita fala sobre sua insatisfação com Cidália ao ver Ari sentado na cadeira de guerra. Por sua vez, Dina apresenta queixas sobre Guida para Núbia. Mais tarde, Moretti flagra Otto conversando com Bia e conclui que o ex-funcionário estaria conspirando com ambas, juntamente com Sara. Ari notifica a guerra na presença de Brisa que não entregará Tonho. Brisa reage a esta informação revelando para Ari que Tonho não é seu filho verdadeiro. E para mais vídeos, é só você se inscrever agora aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho